Bom dia, que Deus e os céus te guardem, repita-se comigo com muita fé, Senhor, livra-me de tudo aquilo que os meus olhos não podem enxergar. Hoje, a minha oração por você e por todas as pessoas que você enviar essa oração é para que Deus te livre, para que Deus livre as pessoas que você ama de tudo aquilo que os seus olhos não podem enxergar. Eu me refiro a tudo aquilo que é espiritual, tudo aquilo que você não consegue ver, que Deus venha te livrar nesse dia. Você crê, você toma posse, Deus através desta oração para você, ele será livramento. Coisas que você nem imagina, escute isso, coisas que você nem imagina, Deus te livrará hoje. Eu quero que antes de eu orar, o nome disso é dar legalidade no mundo espiritual. Deixe o seu nome aí, escreve o seu nome para ficar registrado na oração. Seu nome e ao lado a frase, Senhor, livra-me de tudo aquilo que os meus olhos não podem ver. Escreve aí, por favor. Senhor, livra-me de tudo aquilo que os meus olhos não podem ver. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu peço a Deus que te guarde, que te proteja, que te livre de todos os males. Amém? Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. Eu entro aqui para entregar os recados de Deus, para orar. E se você está aqui é porque Deus tem um plano, um propósito e Ele quer te livrar. Sim, Ele tem um plano na tua vida. Eu quero orientar você que você se inscreva no canal. É gratuito, tá bom? Fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar. Irá trazer cobertura espiritual para a tua vida, irá te fortalecer, irá iluminar os seus caminhos. Quando você se inscreve no canal, a partir do momento que você se inscreve, você passa a fazer parte. E sempre que nós entrarmos aqui para orar, a bênção vai te encontrar onde você estiver, porque você faz parte da corrente de oração. Aqui, aqui abaixo tem a palavra inscrever-se. Eu gostaria que por favor você clicasse. Quando você clicar, aí abaixo também você verá o símbolo de um sino. Você clica. E por último, você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na palavra todas. Peço também as minhas ovelhas que cliquem nesse símbolo aqui do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, tá bom? Que aquilo que eu falo aqui não é ruim, desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Eu quero ler um versículo para você e te mostrar um pouco mais do que é o mundo espiritual e orar para que Deus nos livre de tudo aquilo que nossos olhos não podem enxergar. No capítulo 22 e o versículo 31 do livro de Lucas, a Bíblia diz que Pedro é avisado. Estava o Senhor Jesus com todos os seus discípulos em um belo dia pela manhã e de repente o Senhor Jesus chama a atenção de Pedro para falar com ele sobre algo que ele nem imaginava, que ele nem imaginava o que estava acontecendo. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus disse, Simão, Simão, que é Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Ou seja, eu, porém, orei por ti. Eu pedi ao pai por ti. Ou seja, Pedro, ele estava ali ao lado do Senhor Jesus. Ao lado do Senhor Jesus. Mas o que é que o inimigo estava querendo fazer? Pedindo permissão para tocar na vida de Pedro. Peneirar. Imagine, o que é que acontece com algo depois que peneira? Só fica o quê? Você já imaginou? O inimigo pediu permissão para tocar na vida de Pedro. Pedro nem tinha ideia que o inimigo estava furioso. Pedro nem tinha ideia que o inimigo queria tocar, queria fazê-lo sofrer, queria tocar na vida dele. Mas, Pedro andava com Cristo. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, eu roguei por ti. Eu roguei por ti. Isso aqui mostra, ovelha querida, a fúria do inimigo. Estava acontecendo algo no mundo espiritual sobre Pedro, que tinha a ver com Pedro. E Pedro nem imaginava o que o inimigo estava querendo, o que o inimigo estava preparando para fazer com ele. Agora, imagina a nossa vida. Imagina a fúria do inimigo contra a nossa vida. Imagina a fúria do inimigo, do adversário contra nós. Por isso que, é como eu digo sempre, quem conhece o mundo espiritual, amanhece o dia orando e termina o dia agradecendo. Quando nós estamos orando, nós estamos nos aproximando de Deus. E aí sabe o que acontece? Deus nos livra de coisas que a gente nem sabia. Porque quantos estão aqui agora? E a fúria do inimigo também está grande, querendo tocar em algo da tua vida. Querendo tocar no relacionamento, querendo tocar na saúde, querendo tocar na vida sentimental, nos planos, nos projetos. Mas hoje, através desta oração, pediremos ao Senhor Jesus que nos proteja, que assim como ele rogou por Pedro, que ele faça o mesmo conosco, que ele não permita que o inimigo toque, que ele não permita que o inimigo toque em nossa vida ou toque em algo que nos pertence. Enquanto eu estou falando aqui com você agora, eu sinto a fúria do inimigo. O inimigo não queria que você estivesse aqui agora. Você que está entrando aqui pela primeira vez, o inimigo não queria que essa oração chegasse até você. Porque a única coisa que pode desbaratar, desfazer, anular, anular os laços do inimigo, o levante do inimigo, as armadilhas do inimigo, contra a minha e a tua vida, é a oração pelo poder de Deus. Então o inimigo não queria que essa oração acontecesse. Eu tenho certeza que através dessa oração hoje, que você vai receber e através de você, seus familiares, amigos, conhecidos, Deus, o nosso Senhor Jesus vai proteger cada um de nós, rogar por cada um de nós. E o Senhor vai nos livrar de tudo aquilo que os nossos olhos não são capazes de enxergar. Você crê? Levante uma das suas mãos. Diga assim comigo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da minha saúde, da minha família, dos meus caminhos. Tenha misericórdia de mim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora. E nós vamos orar. Eu vou pedir a Deus que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nesse dia, a minha oração é para que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós. que a Tua misericórdia e a Tua graça alcance a vida de cada um dos que estão aqui agora orando comigo, a vida de cada um dos que entrarão aqui pela primeira vez em algum momento desse dia. Pai, assim como Pedro, ele não sabia que o inimigo estava preparando um laço contra ele, assim como Pedro não sabia que o inimigo estava querendo peneirar a vida dele, e o Senhor, meu Deus, viu e enxergou porque Tu és Deus que tudo vê, Tu és onisciente. O Senhor rogou por Pedro e o laço, a vontade do inimigo caiu por terra. Senhor, olha para cada um de nós, olha para a Tua filha, para o Teu filho, para a nossa casa, para a nossa família, não permita que o inimigo toque em nossa vida, não permita que aquilo que o inimigo está preparando contra a nossa vida prevaleça, aconteça ou dê certo, mas, meu Pai, que todos os planos do inimigo contra a nossa vida, nesse momento, pelo poder da oração que caia por terra, que bate em retirada. Pai, eu quero Te apresentar a água que eu estou agora colocando aqui e todos que estiverem, meu Pai, apresentando também um copo d'água que seja consagrado, abençoado, que seja, meu Deus, tocado por Ti. e depois dessa oração, quando nós bebermos, que venhamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder em nome do Senhor Jesus. Hoje, o nosso Senhor Jesus nos livra, nos guarda, nos protege de tudo aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. diga, eu creio, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória hoje, amanhã e para todos sempre e você diz amém, diga glória a Deus. Deus te livrará, Ele já está te livrando de tudo aquilo que os seus olhos não podem enxergar. Amém? Meio dia e sete vai entrar aqui a oração do Salmo 91. Se você conseguir, ouça. Vai ser bênção, vai te ajudar muito. Tá bom? Agora eu peço a todas as minhas ovelhas que ninguém saia daqui sem fazer isso. Clique aí abaixo em compartilhar. Tire alguns minutos agora e compartilhe. Faça o bem que cada envio desse que você fizer venha ser uma luz que você está enviando para alguém e eu profetizo que será uma luz que voltará mais forte. Você vai colher o bem através disso que você irá fazer. Tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ouvelha querida. Um beijo. Que Deus te abençoe.